Pois é, Tatu, este cumprimento de um mandado de prisão foi realizada por policiais militares ali de São Jorge do Patrocínio. Uma informação anônima acabou chegando até os policiais via 190, informando as características e também o nome de um homem que estava comandado de prisão ali naquele município. Diante dos fatos, os policiais acabaram realizando ronda nas mediações onde foi realizada a denúncia, citando inclusive o endereço. Quando os policiais passavam em frente a esta residência, acabaram percebendo um homem com as mesmas características, as repassadas então na denúncia. Os policiais então realizaram a abordagem, revista pessoal ao mesmo e nada de ilícito foi encontrado. Foi pedido então a documentação dele, que foi fornecida aos policiais ao checar pelo nome no sistema da polícia, constatou que contra ele existia um mandado de prisão em aberto pelo crime de receptação. Diante dos fatos, este homem de 21 anos acabou recebendo voz de prisão, foi colocado na viatura e encaminhado até a delegacia do município de Autônia. Ele não resistiu a abordagem e colaborou durante toda a abordagem policial ali naquele local. A informação é esta, Tatu, eu volto com você no estúdio.